Vamos lá responder essa questão. Dois recipientes A e B contêm, respectivamente, O2 e N2 a 25 graus Celsius e são ligados por uma válvula. O recipiente A contém 1,5 litros de O2 a 0,5 atm. O recipiente B contém 0,5 litros de N2 a 1 atm. Abrindo-se a válvula, os dois gases se misturam. Supondo que a temperatura do conjunto não tenha se alterado, pergunta-se em relação à mistura final. Olha só, é um caso de mistura de gases. Mistura de gases, nós trabalhamos com a fórmula PV sobre T do primeiro recipiente, mais PV sobre T do segundo recipiente, igual a PV sobre T final. Tudo bem? É assim que a gente trabalha, certo? No caso aqui, é uma variação da fórmula PV sobre T igual a PV sobre T, que é a fórmula de mistura, de transformação gasosa lá. O que a gente tem que fazer aqui? Se a gente quer descobrir a pressão total, que é o que está perguntando na letra A, nós vamos, basta resolver essa questão. Como ele falou que a temperatura se mantém constante, a gente pode cortar as temperaturas e vamos substituir os valores. A primeira pressão, a gente tem lá, a pressão do primeiro é 0,5. O volume do primeiro é 1,5. Mais a pressão do segundo, que é 1, vezes o volume, que é 0,5. Tranquilo? Nós vamos descobrir que a pressão final que a gente quer saber, então colocamos P, e o volume final é a soma dos dois, que é 1,5 mais 1,5, que vai dar 2. Tudo bem? E cortamos a temperatura. 1,5 vezes 1,5 vai dar 0,75, mais 1 vezes 0,5 vai dar 0,5, dividido por 2, já que ele estava multiplicando, e vamos achar que é P. Vamos descobrir, então, que P é igual a 1,25, dividido por 2. descobrimos que P é igual a 0,625. ATMs. Essa é a nossa resposta da letra A. 0,625. Tudo bem? Você pode fazer de alguma forma diferente aí, na matemática aí, certo? Mas o resultado vai ser o mesmo. Então, 0,625, essa é a resposta, 0,625 ATMs, é a resposta da letra A. Vamos para a letra B. Quais são as frações molares dos gases, dos dois gases? No caso, galera, para a gente descobrir fração molar, a gente tem que saber o número de mols, tudo bem? E aí, o que a gente pode fazer? Nós podemos fazer é achar o número de mols através da fórmula PV igual a NRT. É assim que a gente pode fazer. PV igual a NRT. Só que aí nós temos que fazer para o O₂, e nós temos que fazer para o N₂. Tudo bem? Temos que fazer para os dois. Só que aí é o seguinte, se você for reparar, para facilitar a nossa conta, nós podemos, ao invés de colocar aqui, R é uma constante. E como a temperatura é constante para os dois, para ficar mais fácil, a gente pode não substituir o valor e deixar RT como se fosse um incógnito, para a gente poder cortar aqui. Beleza? É uma forma de facilitar. O nosso raciocínio é a nossa conta. Beleza? Mas se você tiver dificuldade com matemática, com os cálculos, coloque os valores bonitinho, faça o raciocínio normal. Lembra? A parte matemática você tem que fazer o que você tiver segurança para fazer. Tudo bem? Vamos lá. A pressão do O₂ é 0,5. O volume, nós vamos colocar aqui, vai ser quanto? Nós vamos colocar 1,5. Beleza? Vamos pegar RT que está multiplicando e jogamos para cá, dividindo. Por que eu estou colocando aqui RT, galera? Não estou substituindo o valor. Porque a constante dos gases é 0,082. Nós não podemos colocar o valor de 25. Nós temos que colocar em ATM, ou em Kelvin, que vai ficar 298. Não são números muito legais a gente ficar trabalhando. São números quebrados. Então, por isso, eu prefiro deixar o RT aqui. Beleza? E vocês vão ver que nós vamos acabar cortando esse valor. Mas, de novo, se você achar que é complicado, coloca o valor, faz a sua conta normal. Vai seguir o raciocínio aqui normal. Vamos lá. Vamos descobrir que N de O₂ vai dar isso aqui. N de O₂, que a gente quer descobrir. Então, o número de O₂ vai ser igual a 0,75 dividido por RT. Vamos fazer a mesma coisa para o N₂. A pressão do N₂ é 1. O volume é 0,5. Certo? O número de mols, a gente quer descobrir, vezes RT. Não é assim? Vamos jogar RT dividindo. Vamos ter 0,5 dividido por RT. que é igual ao número de mols de N₂. Beleza? Temos esse valor. Nesse caso, nós queremos descobrir a fração. A fração nada mais é do que a gente pegar o número total, certo? Que a gente tem. Então, no caso aqui, o número total de gases vai dar 0,75 sobre RT mais 0,5 sobre RT. Vai dar 1,25. Então, o total, toda fração, toda fração é igual ao número total, é igual ao número total, que é 1,25 sobre RT. Beleza? Sobre RT. E eu vou dividir pela parte. No caso, eu quero descobrir a fração de O₂ primeiro. Eu quero descobrir a fração de O₂. O que eu vou colocar? Vou colocar o número de O₂. Então, é a parte de O₂. Quanto que é de a parte de O₂? 0,75 sobre RT. Beleza? 0,75 sobre RT. Então, é a parte dividida pelo todo. Tranquilo? Vamos apagar aqui para ficar mais fácil a nossa conta aqui. E a gente continua. Beleza? Olha só. O que a gente tem, então? Nós temos que a fração de O₂ é igual a 0,75 sobre RT dividido por 1,25 sobre RT. Quando a gente tem fração de divisão, conserva o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo, certo? Nós vamos acabar resolvendo isso aqui. Fração de O₂ é igual a 0,75 dividido por RT vezes RT sobre 1,25. 1,25. 1,25. Certo? Podemos cortar RT. Nós vamos ter, nesse caso aqui agora, que a fração de O₂ é igual a 0,75 dividido por 1,25. Podemos simplificar aqui dividindo todo mundo por 0,25. Dividimos por 0,25 por 0,25 nós vamos obter 3,5. Ou seja, a fração de O₂ a fração de O₂ é igual a 3,5. Se a fração de O₂ é 3,5 e nós só temos agora N₂ e a soma das frações é sempre igual ao inteiro a soma das frações é igual ao inteiro então N₂ para dar um inteiro tem que ser 2,5. Tem que ser 2,5. Essa vai ser a fração de N₂ e a fração de O₂. Tudo bem? Se você quiser colocar a conta que a gente fez lá também 0,5 sobre RT dividido por 1,25 sobre RT você vai achar o valor certinho do mesmo jeito. Você vai achar 2,5 aqui também por N₂. Só vai ser mais complicado um pouco. Beleza? Então, você não precisa fazer o cálculo da fração de todas as partes, não. Você tem que saber que se você achou 1 ou 2 vai depender do caso a soma das partes tem que dar sempre 1 inteiro a soma das frações é igual ao inteiro. Tudo bem? No caso aqui para dar 1 inteiro 5,5 a gente tem que ter 2,5. Tudo bem? Então, já achamos os valores aqui 3,5 e 2,5. Vamos lá colocar essa resposta então. F O₂ é igual a 3,5. F de N₂ é igual a 2,5. Beleza? Vamos achar agora a letra C. quais são suas pressões parciais. As pressões parciais, galera, elas são as pressões referentes à parte que cada gás tem. Quanto mais mols, quanto maior a fração molar, maior a pressão parcial. Tudo bem? Nós podemos fazer isso de várias formas. Várias formas. Podemos fazer por regra de 3 colocando lá. Vamos colocar aqui. nós temos 0,625 ATMs, certo? Está para o número de mols total que a gente achou que foi quanto? 1,25 dividido por RT. Lembra que a gente não fez. Se você fez a conta com o valor substitui o RT, você vai achar o valor. Problema nenhum. Você coloca aqui mols para esse tanto de mols. Tudo bem? O que a gente pode fazer? No caso aqui do O₂, a gente tem 0,75 sobre RT. Mol. Esse é o tanto de mol que a gente tem de O₂. Nós teremos uma pressão de quanto? Vamos chamar de P. O₂. P de O₂ do final, que é a pressão parcial de O₂. Tudo bem? O que a gente vai fazer aqui? Nós vamos fazer a regra de 3 do jeito que a gente está acostumado. Multiplica, cruzado e tal. Mas a gente pode cortar o RT aqui, certo? Podemos cortar o RT aqui. Podemos também dividir aqui por 25, 0,25. Nós vamos achar que aqui vai dar 5 e vamos achar que aqui vai dar 3. Tudo bem? 0,25. O que a gente faz agora? Vai multiplicar esses números para ficar mais fácil aqui. O que a gente faz aqui? Multiplica aqui 3 vezes 625 e 5 vezes O₂. Então, nós vamos ter no caso da nossa conta, nós teremos 5 vezes P de O₂ é igual a 0,625 vezes 3. Beleza? Vamos pegar o 5 que está aqui multiplicando e jogamos para o lado de lá, dividindo. Teremos, então, uma pressão de O₂ igual a 0,625 vezes 3 dividido por 5. Tudo bem? Dividido por 5. O que a gente vai fazer aqui? Se você observar esse pedaço que a gente tem aqui, esse pedaço que a gente tem aqui, eu vou parar a conta aqui, não vou achar o resultado, não. Por que eu vou parar a conta aqui? Porque a gente pode fazer por regra de 3, como eu mostrei para vocês, ou podemos fazer o raciocínio pela fórmula. Como é a fórmula? A fórmula é, nós vamos pegar a pressão total, a pressão total do recipiente do sistema é igual, aliás, perdão, a pressão parcial, a pressão parcial, que é a do O₂, é igual a pressão total vezes a fração molar do gás que a gente quer. No caso, a fração de O₂. A fração de O₂. Se a gente for pegar lá, então, a pressão de O₂ é igual à pressão total, que é 0,625, certo? Vezes a fração de O₂. Qual é a fração de O₂ que a gente achou mesmo? 3 sobre 5. Se você observar, é a mesma conta que a gente estava lá na hora que a gente parou. Então, tanto faz você fazer ou por regra de 3 ou por fórmula, você está fazendo a mesma conta, está chegando no mesmo final, o mesmo raciocínio. Tudo bem? Você vai chegar no mesmo raciocínio aqui. Beleza? Se você quiser, se você quiser fazer pela fração de N₂, vai ser a mesma coisa. Você pode fazer ou por raciocínio ou por fórmula. a fração, a pressão, a pressão de N₂ é igual à pressão total. Qual é a pressão total? 0,625 vezes a fração molar de N₂, que é 2 sobre 5. Tudo bem? E se a gente fizer a conta, então, a pressão de N₂ vai ser igual a 1,25, multiplicando aqui por 2, dividido por 5. a pressão de N₂ vai ser igual a o quê? Vai ser igual a 0,25. 0,25 atm. Essa aqui é a pressão de N₂. Tudo bem? Essa é a pressão de N₂. Se a gente observar que a pressão de N₂ é 0,25, a pressão de O₂ tem que ser suficiente para completar a pressão total. Então, o que você pode fazer nesse caso? Ou se você tivesse cobrido a pressão de O₂ primeiro, você pode, ou terminar essa conta que está aqui para fazer a conta, ou você pode vir aqui e fazer o seguinte, pressão total menos pressão de N₂ é igual à pressão de O₂. Qual é a pressão total? A pressão total é 0,25. Então, nós vamos colocar aqui 0,625 menos 0,250 vai ser igual à pressão de O₂. Tudo bem? São formas diferentes que você pode fazer a conta. Tudo bem? Vamos limpar aqui para ficar mais fácil a nossa conta aqui, só para ficar mais organizada a nossa conta. Nós vamos ter, então, aqui no caso. Nós vamos ter aqui no caso, a pressão total que é 0,625 menos a pressão de N₂ que é igual à pressão de O₂. A pressão de N₂ nós descobrimos que é 0,250, né? E nós vamos descobrir que a pressão de O₂ vai ser quanto aqui? 7, né? Que é 7, 7, né? 7,35 Está errado. Essa é a pressão de O₂. Pressão de O₂. Beleza? Então, está aqui. 0,375 esse é o nosso valor de pressão de O₂. Então, achamos a pressão do N₂ e achamos a pressão do O₂ aí. Tranquilo? Espero ter ajudado vocês aí. Vejo vocês em breve. Então, vocês viram aí, temos várias maneiras de poder calcular. Tranquilo? Até mais! Tchau!